Quando volta as casas Campeando uma cobrita mansa Venho conselhado pela dura linda Mas meu coração canta de esperança Sei que me espera junto da janela Dois olhos, mas três presos na distância É a dona do rancho que sai porta fora Para os braços grudes desse peão de estância É um gancho posteiro no fundo de campo Meu pequeno mundo que eu mesmo fiz Como por encanto torna-se um palácio Pra prenda, rainha, vem e me faz feliz Essa prenda linda prendeu meu destino Não sou mais chatino, vejam o que ela fez Amonha seu ventre, sei com ansiedade Em breve no rancho nós seremos três Vou aumentar o rancho, pois sou prevenido Já tenho escolhido um pingo pra alpear Vai ser meu parceiro pras horas de mate Melhor alegria e essa não há Quem tem o que tem o vai me dar razão De cantar alegre, galo, canto ao vento A saudade é um chasque pra mulher apagar Quem me invade o peito, coração adentro Música 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 Tchau, tchau.